Olá, boa noite, tudo bem? E aí, começando a semana, uma semana animada, falando sobre liderança, tema que a Tânia me pediu e eu então preparei aqui um conteúdo para a semana toda para a gente falar sobre liderança e formação de equipes. Então, você que está chegando, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você não me conhece ainda, eu sou a Paola Tucunduva, especialista em empreendedorismo e gestão de negócio. Todos os dias, sete e meia da noite, eu estou aqui trazendo dicas relevantes para você ter mais sucesso. Então, você que está chegando, fala para mim um oi, conta de onde você está me assistindo, se essa é a primeira vez, se você sempre me assiste, você sabe que a nossa interação é o que faz toda a diferença para essa transmissão, legal? Então, vamos lá, você sabe qual é essa base fundamental para construir uma equipe de sucesso? É sobre isso que nós vamos falar hoje, um assunto super importante e muito pouco abordado nos treinamentos sobre liderança. Mas pela minha experiência ao trabalhar em coaching com muitos empreendedores, eu percebo que, de fato, é um assunto muito importante, mas que poucas pessoas sabem lidar com isso ou percebem a importância sobre isso. Então, vamos lá. Sônia, seja bem-vinda. Que gostoso contar com a sua presença, sua participação aqui. Olha só, gente, vamos mandando likes, corações. Eu estou aqui num evento na casa de uma amiga, mas vocês sabem que meu compromisso com vocês é a coisa mais importante e, por isso, claro, que eu me escondi aqui numa sala enquanto lá está tudo uma bagunça, um barulho para vir fazer essa transmissão para vocês. Então, vamos lá. Comecei a ver likes e corações subindo aqui na minha tela. Me dá um ok se o som está bom, se a imagem está boa, porque eu estou aqui numa conexão. Eu não sei se está funcionando bem, mas vou mandando os comentários e eu vou recebendo por aqui, legal? Olha lá, os likes eu já vi, adorei. Obrigada. Gente, a base mais importante se chama confiança. Uma palavra conhecida, um tema, vamos dizer assim, que faz parte do nosso dia a dia, não é mesmo? Confiança. O mundo de hoje eu não vou falar sobre política, ok? Porque, infelizmente, confiança, junto com esse tema político, aí nós vamos ter uma discussão muito delicada e complicada que eu não gostaria de entrar nela hoje, apesar da gente estar vivendo um momento tão complicado no nosso país. Mas vamos começar falando da confiança dentro das nossas empresas e das pessoas da nossa equipe. E o que eu acho interessante, sabe o que me chama atenção? Que quando eu falo confiança, quando eu pergunto para o empreendedor, e a Sônia está aqui acompanhando, ela sabe porque eu já perguntei para ela, o quanto você confia nas pessoas que trabalham com você? O que que normalmente é a primeira coisa que as pessoas me respondem? Poxa, Paula, mas nem todo colaborador me dá razão para que eu confie nessa pessoa. Então, vamos dizer, as pessoas no mundo de hoje estão dificultando o trabalho do líder em relação a confiar nessas pessoas. E aí que é o maior erro que os empreendedores fazem. Sabe por quê? Porque o ponto fundamental, o primeiro passo, não é a pessoa tem que provar que ela merece a sua confiança. É o contrário. Você, empreendedor, no momento em que contrata essa pessoa, você tem que dar um voto de confiança na capacidade dessa pessoa. Se você não conseguir dar uma nota 10 em confiar no quanto essa pessoa não só vai desempenhar a função dela, o trabalho para qual você está contratando, mas também confiança em relação à postura ética, de respeito, de honestidade. Se você não for capaz, num processo de seleção, olhar para essa pessoa e falar eu dou um voto e vou confiar 100% nela, nota 10, na capacidade dela entregar o resultado que eu espero e na honestidade e na postura ética dela, não contrate. Comece o processo tudo de novo. E aí vem o passo, quando você contrata essa pessoa, no começo, que você fala assim nossa, eu confio totalmente, por isso que eu estou escolhendo e estou contratando essa pessoa. Dê uma demonstração clara que você confia nessa pessoa. Mostre para ela. Sabe por quê? Uma vez eu li no livro do Stephen Covey e isso me marcou profundamente. Ele falou o seguinte, um dia no início da minha carreira como treinador, teve um líder que demonstrou confiar na minha capacidade e no meu trabalho mais do que eu mesmo confiava naquela época. E ele me confiou um trabalho delicado, complexo e de alta responsabilidade para um jovem naquele momento. E eu senti essa confiança desse líder, uma confiança maior do que a que eu mesma tinha. E isso fez com que eu me desdobrasse e fizesse um trabalho muito melhor do que eu podia imaginar ser capaz. Então, quando o líder confia no seu subordinado, no seu colaborador e demonstra e dá votos de confiança, entregando o trabalho, dando autonomia para essas pessoas se desempenharem e do fundo do seu coração, acreditando que elas serão capazes de desempenhar com louvor e até te surpreendendo, você vai ver como isso é uma ferramenta poderosa para os grandes líderes. Porque você liga um círculo positivo, você confia nessa pessoa, você demonstra isso para ela, ela vai se desempenhar e se desdobrar de forma surpreendente para atender essa confiança que você depositou nela e isso vai fazer com que os resultados dela sejam incríveis e aí você tem mais uma razão para confiar ainda mais no trabalho dela, demonstrando isso. Ela vai se superar cada vez mais e você entra num círculo virtuoso. Mas, infelizmente, o que a gente vê nas nossas empresas é o oposto. A gente contrata uma pessoa meio desconfiado. Aí vai dar um primeiro trabalho achando que ela é nova, que ela não está treinada, que ela não vai saber, que ela não vai dar certo. E aí a gente delega, mas já fica de olho, não dá toda autonomia. A primeira escorregada que a pessoa dá, a gente já pega aquele trabalho de volta, desmorona a autoconfiança daquela pessoa e aí ela fica mais desmotivada e desanimada. Ela não vai se empenhar e se esforçar para fazer um bom trabalho, consequentemente o resultado fica ruim. E aí você tem uma prova para dizer que ela não merecia a sua confiança. Só que se você entra num círculo vicioso que só afunda e pior, quando você vai olhar para o lado, você não sabe por que você está cercado de pessoas e incompetentes e incapazes. Percebe como que a sua confiança, acima de tudo e antes mesmo da pessoa provar que merece, pode fazer toda a diferença para você mudar esse círculo e transformar isso num círculo virtuoso que desenvolve pessoas e começa a fazer com que você fique cercado por pessoas capazes e competentes. Isso depende de você como líder. E aí, gostaram? Não estou recebendo nenhum comentário. Eu não sei se é o problema da internet que eu estou aqui, que talvez não esteja transmitindo. Vocês estão mandando os comentários aqui, eu não estou conseguindo ler. Ou se vocês não estão comentando, se eu estou aqui abandonada por vocês. Legal? Então se for o problema, me perdoem de eu não ter interagido com vocês, mas é que os comentários não estão chegando aqui. Mas vocês sabem que assim que eu desligo, esse vídeo entra no ar. Você que chegou agora, pode assistir de novo desde o início. E você que deixou comentários, a gente interage, eu respondo pelo chat, pelo próprio comentário do vídeo. Legal? Adorei, gente. Nós vamos ter uma semana realmente aí de um profundo trabalho nesse que hoje é um dos maiores desafios, que é construção de equipes e liderança. O seu papel como líder. Deixando de hoje para amanhã uma sugestão de uma atividade para você. Listar o nome dos seus colaboradores e que nota você daria para esses colaboradores de 0 a 10. Do quanto você confia. Tanto na capacidade deles desempenharem o trabalho, quanto na honestidade. Você entregaria a chave do caixa da sua empresa para essa pessoa? Reflita sobre isso. Faça uma reflexão sincera. Porque é melhor você encarar que de repente para alguns colaboradores você está dando nota 0, 1, 2, 3, nesse quesito confiança. Porque isso vai te abrir a oportunidade para começar a fazer um desenvolvimento dentro de você. Do que você precisa para confiar nessa pessoa. Não é ela que tem que provar isso. Legal? E dúvidas? Vocês vão mandando mensagem. Pode mandar mensagem em inbox. Se ficou alguma dúvida em relação a esse primeiro passo. Legal? Vocês sabem que eu adoro interagir. E a gente aproveita esse momento que eu ainda consigo responder todas as mensagens e interagir com vocês. Legal? Obrigada pelo carinho. E se você gostou dessa dica, compartilhe esse vídeo. Me ajuda a levar essa mensagem para um número maior de pessoas. Isso só vai ser possível se você me ajudar. Legal, gente? Beijão. Obrigada pelo carinho de vocês. E a gente se vê amanhã, 7h30. Legal? Beijão. Beijo, Sônia. Obrigada pelo carinho.